Eu parei numa blitz também. Quando eu tava no comecinho do caceta, aí eu comprei um carro zero. Aí fui dar uma volta com o meu irmão, ele tava lá em Copacabana e tinha uma blitz. Aí o guarda de longe mandou ele encostar. Eu encostei. Aí, lá de onde ele tava, ele gritou, ô, negão, tu não acha que tá muito preto pra dirigir esse carrão? Eu trocava de carro ou trocava de cor, né? Aí o guarda, quando ele chegou, ele me reconheceu. Eu falava, peraí, você é o Dela Penha do cacete planeta? Eu falei, sou eu mesmo. Grande Dela Penha, eu sou seu fã. Eu falei... Pô, agora? Não, não, sou teu fã mesmo. Inclusive, sei, desculpa, aí acabei insinuando que o senhor é preto, né? Eu falei, oi? Acabei insinuando. É, insinuando. Porque, na verdade, você não é. Ele que insinuou é todo a gostei. Exatamente. Ele falou assim, foi sem querer. Eu não queria te ofender, assim, escapou. Você não tá ofendendo? Não, eu sou preto mesmo, cara. Fica tranquilo. Aí ele falou assim, não, o senhor me desculpa, o senhor não é preto. Eu falei, opa. Peraí. Como que eu não sou preto? Não, o senhor não é preto. Eu falei, por que eu não sou preto? Ah, o senhor sabe, né? Eu falei, não, a autoridade aqui é o senhor. Aí eu falei pra ele assim, mas por que afinal de contas? Porque o senhor é da Globo, né? Você é da Globo, nem preto tu é, cara. É. Agora, quando eu sou mais da Globo, será que eu voltei a ser preto? Tem essa dúvida, sabe? É, é. E na entrada do condomínio, do teu condomínio? A entrada do condomínio é bom, porque assim, o condomínio é alto nível, né? Ali no Leblon, sabe, alto nível. E o mais importante ali, a maior qualidade é a segurança. É um lugar seguro no Rio de Janeiro, né? Sabe como é que é? Ó, o condomínio é tão seguro, mas tão seguro, pra vocês terem uma ideia, quando eu chego de madrugada, eu sou barrado. Qual dos cacetas era mais despirocado? O falecido Bussunda, né? Era o mais despirocado, né? Era, né? É, ele falava que assim, a gente se conheceu, eu já fiz faculdade de engenharia e depois comecei a trabalhar como engenheiro, né? E ele sempre foi, fez comunicação. Quer dizer, ele frequentava a faculdade de comunicação ali de vez em quando, né? Tava nem aí e tal. Aí, uma vez, ele resolveu, ele combinou da gente fazer uma grande merda lá. Eu falei, cara, porra, não posso fazer isso não, cara. Eu sou engenheiro, cara, eu tenho o nome Azelar. Ele falou assim, ah, o problema é teu, eu tenho o nome Lazer. Vem cá, você tá com o teu show de stand-up? Isso, isso, é. Como é que é? Preto de Neve. Preto de Neve. Preto de Neve. Além de comediante, você é escritor também. Eu sou, inclusive eu esqueci meu livro, meu livro tá lá no camarim. Pede pra... Ô, Farinha, pega lá, pede um livro dele no camarim lá. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Pera aí. Como é que você administra isso? Fazer show, de escrever, de escrever livro, escrever roteiro de humor, escrever... Ah, eu administro isso caoticamente. Qual dos comediante que você mais se inspirou, que você cresceu e falou, Caraca, esse cara aqui, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer as coisas que ele faz. Teve esse... Eu não queria fazer exatamente a coisa que o cara fazia, não, mas eu admirava muito o Mussum. E depois, assim, lá fora, o Ed Murphy também achava muito impressionante, gostava demais do cara. Entendeu? E... Mas assim, de uma forma geral, eu gostava de um moço em Chico Anísio, sabe? Jô Soares, Costinha. Costinha, né? Salve, bicho.